Eu sou muito fã do que você fala da caneta do governador. E eu fico perguntando, né? A caneta do Cláudio Castro é bem complicada, né? Vila Cruzeiro, Jacarezinho, Alemão. Ainda assim, o cara é líder das pesquisas. Qual que é a relação que você faz dos dois casos aí? Matança da voto. Matar tem mérito e morrer tem merecimento. Quem matou fez uma limpeza. Quem morreu fez por merecer. Essa mentalidade, ela não é isso que a gente precisa entender. O que está por trás dessa mentalidade? Aqui a caneta do Cláudio Castro funciona mal. Funciona, inclusive, contra ele. Porque não é ele que assina. A caneta dele vive sendo esvaziada. Ele é ventríloco de um conjunto de coisas. Agora, o fato dele ser ventríloco, viruta de postos de gasolina, fazer discursos que não podem não ser o dele, não faz... A cadeira dele tem muita gente governando com ele. E essa gente que está governando com ele está aí produzindo, que eu chamo de operações comício. Como eu falei, tem várias atividades de polícia, nem toda ela é tangível, é palpável aos olhos do cidadão comum. A investigação não é, você não consegue saber se a polícia está ou não investigando, você não consegue saber se a polícia está ou não agindo com inteligência, ou operando com inteligência, porque ela não é visível. Você não tem como saber. O que uma viatura está fazendo quando ela passa para lá e para cá, igual uma joaninha? O que de fato ela está produzindo de resultado? Então, só tem um lugar das cinco dimensões de trabalho de polícia. E quais são elas? Inteligência, investigação, patrulha, pronta resposta, que é a emergência, e operações especiais. As operações especiais eram o teatro operacional, de escala. Você atua como um grande balé, vamos falar assim, Tati. E a única dimensão que você pode falar, a polícia está fazendo alguma coisa, mas alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa. Então, ela é publicitária, ela é uma dimensão ostentatória, digamos assim, visível no trabalho de polícia. E ela também maximiza medo, dependendo da situação. Então, fazer operações uma atrás da outra é também fazer comício, é também produzir uma dimensão publicitária. Por quê? Porque cada operação, ela escasseia a própria capacidade ostensiva da polícia, a própria capacidade da polícia policiar. Então, quando você gasta a repressão como um fim em si mesmo, como não há estoque repressivo, você não tem como sustentar o efeito de controle do crime que você está fantasiando com a população que está fazendo. No entanto, você produz visibilidade, sons, fúrias e ação. Então, fazer operações policiais, ainda que faltando um minuto pela eleição, sem uma missão clara, sem um propósito claro, apesar das operações serem importantes, não usadas da maneira banalizada, vulgarizada, numa lambança operacional, como costuma se fazer, ela tem um outro resultado, que é o resultado da administração da insegurança, do medo, porque ela é extremamente visível. Esse é o primeiro ponto. Ela é marqueteira, publicitária, que eu chamo de polícia e ostentação. Por quê? Porque, na verdade, não controla território nem população, por isso ela tem prazo de validade. Começa uma hora e termina. Você não tem como sustentar indefinidamente o pronto emprego de recursos vultuosos da polícia. 200 fulanos tira 800 policiais da rua e, portanto, tira o policiamento de 200 a 400 mil pessoas. Não é assim, não. Entendeu? Então, perceba, tem conta por trás. Quem está falando bobagem, se estou muito, eu não estou aqui pra cloroquinar. Então, é essa agora. Mas por que isso, então, tem esse impacto? Primeiro que aquela coisa, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Esse é o primeiro ponto. Segundo, olha como estamos trabalhando. Olha como a gente está combatendo o crime, quando, na verdade, acaba se redefinindo a distribuição territorial dos grupos criminosos. Tem que lembrar que no Rio de Janeiro aumentou ainda mais a presença da milícia, das milícias, melhor dizendo, em disputa territorial armada, com o Comando Vermelho e os demais, em parceria com o Terceiro Comando Puro. Então, a gente tem uma reengenharia da terceirização dos territórios populares e não o controle efetivo da economia política criminosa. Por quê? Porque o dinheiro do crime serve para a campanha eleitoral, é a melhor lavanderia, eu tenho dito isso. Os grupos armados não se criaram aqui ou em São Paulo porque eles acordaram com uma vontade de empreendedorismo capitalista criminoso. Você tem que ter lugar para lavar o seu dinheiro. E o principal lugar para lavar o dinheiro se chama campanha, carreira eleitoral, porque permite a você blindagens. Tem um alto rendimento, lavagem de dinheiro. Então, lavanderia... Nós sabemos disso, porque se subiu a rampa do Planalto assim, e eu vim avisando isso. Então, o segundo é que todo mundo quer que a vida funcione, Fábio. Sabe, a gente aqui, os espaços populares vivem na imprevisibilidade, na supressão da rotina, na inconstância, na incerteza. Você não sabe se pode trabalhar, se não pode trabalhar, se vai para a faculdade, se volta, se fica em casa, se você pode voltar para a sua casa. Não há rotina, não há previsibilidade. Há uma continuada sabotagem do ir e vir, do previsível. Quando você não tem a rotina, você não pode calcular o amanhã. Isso quer dizer que você não tem futuro. Você tem ausência de futuro. O seu tempo está premido pelo imediato, pelo presentismo. Você vive o imediato do seu medo, o imediato do possível. Quem vive no imediato do possível não acumula. Está no mundo da posse, está no mundo da precariedade, não está no mundo burguês do mercado. Está excluído do mercado. Não tem futuro, não tem horizonte. Horizonte é ganhar no almoço para comer a janta. É um horizonte encurtado pelo medo, pela insegurança, pelo tiro porra de bomba. Fabricado politicamente. Então, essa população, ela quer que as coisas funcionem agora. É agora que tem que ter luz de gato. É agora que tem que puxar água para o meu barraco. É agora que o ônibus tem que passar, senão eu perco o meu bico que eu estou fazendo lá no bairro dos ricos. Correto? Então, essas pessoas querem funcionamento, elas querem ordem. Elas querem, nem que for, num lugar de 100 mil pessoas, alguns morrendo para aquilo voltar a funcionar. Troque seus cadáveres por milheiros de tijolo, por luz pública. Eu estou falando muito sério. Então, o mundo do funcionar, do funcionamento no imediato, tudo que é no imediato tem que suprimir mediação. E tudo que suprimir mediação se torna autoritário, sabe? Como é que eu quero que a ordem funcionasse? Agora que a minha filha vai fazer o Enem, vai faltar luz de novo? Como é que eu chego no trabalho? Como é que eu explico para a patroa? Perdi de novo meus 200 reais de diário. Eu pago como o meu gás? Então, o mundo popular faz conta, conta, não é direita nem esquerda, não. Quero que funcione. Vem um doido aqui que faz uma operação limpa, que bom. Vai ficar, você produziu a acumulação de matança para gerar redução de operações no futuro. É disso que nós estamos falando. E é por isso que as pessoas falam. Eu não tenho tempo. Pensa bem, você pula cadáver para chegar no seu trabalho. A sua casa não é segura. As pessoas passam correndo, atirando dentro da sua casa, criminoso e polícia. A sua geladeira que você comprou na Casa Bahia que ainda está pagando, está furada. O danoninho da criança que está doente, está no chão pisado. As suas roupas estão no chão. Você tapa os olhos do seu filho para passar na viela e conseguir chegar na creche que está fechada com tiroteio, como no sistema do posto de saúde que também está fechado. Essa é a experimentação. As pessoas não são indiferentes à morte. Elas não têm direito a luto. Elas estão sob silêncio. E elas precisam que funcione. Se alguém chegar e prometer que vai funcionar daqui a pouco, eu estou votando. Isso se chama cálculo pragmático que a classe média faz. O povo que vota no bolsonarismo é eu por mim e eu por todos. Está certo? Vota em si mesmo. Ali também. A capacidade de calcular é a mesma. Então, não é à toa que o matar tem mérito, o morrer tem merecimento. Porque é isso que se aprendeu. Hoje a gente refere. Sabe por que as operações dão certo? Por que a matança dá certo? Eu tenho insistido nisso. Tem que compreender essa lógica. E não é por punibilizar o universo popular dizendo que ele é conservador. Porque não é isso não. Se você não tem direito à luta, você não quer que sua vida nada vale. E a vida do policial sai de lá. Se eu saiba, a polícia do Rio, por exemplo, é não branca e mora na periferia. É de São Paulo também. Está certo? Então, as pessoas querem estabilidade. Elas querem uma coisa chamada ordem. Quando não há negociação, quando não há projeto político, essa ordem fica autoritária, que é a ordem do imediato. Porque as pessoas vivem no imediato. Só tem sonho quem tem estabilidade. Só tem esperança quem tem horizonte, quem tem avenida de segurança. Então, segurança pública é a condição de você brincar de esperança. Eu vejo candidatos falando por aí. Quer mesmo ter esperança? Tem que garantir rotina, previsibilidade, para as pessoas não ficarem tendo choque elétrico, susto. Aquela sociedade sob cheque elétrico toda hora tem um susto. Que é o que nós estamos vivendo aqui. Olha, a urna, não vou aceitar resultado. A urna é feia, boba e mora longe. Os policiais vão sair decepando todo mundo. Quer dizer, quem é que vai ter mais medo disso? A classe média. Como é que vai ter mais medo disso? Quem não está exposto à tirania cotidiana da insegurança? É quem pode ir na Paulista, quem pode ir na Rio Branco, quem pode ir para passeata. Está certo? São essas pessoas, essas também, que têm casa para ficar no home office. São essas pessoas. Agora, a população que passa por cima de cadáver, a população que fica entre o vírus e o tiro, que foi assim da Covid, essa está lidando com essa dimensão precária. Porque antes dela ter medo do PM, entendeu? Ela tem que mostrar o voto dela para a milícia. Botou a minha filha, botou em quem? Mostrar para o crime. Você já percebeu quantos currais esse sujeito tem que pular para votar? Nossa! Então, é por isso que é proibido fazer a foto no celular na urna, porque o sujeito tem que entregar isso para o miliciano. Essas eleições interessam à milícia, interessam a setores criminais que financiam a campanha, gente. Vocês acham que esse dinheiro vem da onde? Quanto custa o deputado federal? Você acha que saldo de partido da conta? Entendeu? Então, vamos pensar que tem uma estrutura que se beneficia disso. E aí, o coitado de meia dúzia de policiais sob transtorno, com escala de trabalho desvairada, apostando nesse hiperpoder que de fato não tem, acabam brincando ali na esquina, mas eles vão pagar um pato muito alto. Agora, para pagar esse pato, as estruturas precisam funcionar de maneira clara e transparente para a população. Eu diria que nós temos os recursos à mão. Eu não estou dizendo que coisas não vão acontecer. Agora, na última eleição, eu fui muito mais agredida por cidadãos comuns. Eu estava com o livro. Eu fui agredida pelos cidadãos aqui na rua, onde eu moro, em uma região, que naquele momento desabou o voto, no Bolsonaro e tal, do que pelo policial ali. Ele tem medo. Acima de tudo, ele tem que pagar o crediário, sabe? Ele tem que pagar o empréstimo. Ele também é quem tira no cartão dele coisa para a família, porque ele é muito que tem emprego público. Então, você vai ter ali pessoas... Agora, se o sujeito está sob transtorno, existe um controle de estresse, saúde e segurança ocupacional, que faz com que ele perca a arma, que ele chama incapacidade física parcial. Bom, eu não estou dizendo que o mundo será uma maravilha. Eu estou apenas dizendo que nós temos as ferramentas que começam com a sociedade civil, com a itinerância do Ministério Público e da Defensoria, com a publicidade dos planos de policiamento para garantir fluxos, mobilidade. Cadê a Guarda Municipal de São Paulo? Ela não vai fazer nada? Ela não vai garantir mobilidade urbana? Cadê o corpo de bombeiros? Ela vai estar em pronta resposta diante de um possível acidente, porque tem ônibus para lá, ônibus para cá, fluxo de gente na rua? Não terá? Não, cadê? Os atores das Forças Armadas vão fazer o quê? Vão ficar só fazendo contagem de urna? Porque aqui, todo mundo brinca de outra coisa, menos da sua atribuição constitucional. Então, vamos ver que nós temos... Acima de tudo, o governador, ele continua sentado na cadeira. Isso aqui no Rio de Janeiro. Ele não senta na cadeira, porque lembra-se que o chefe de polícia dele foi preso? Não, o Alan Tornowski foi preso aí, questionado sobre as suas práticas, que foi o responsável pela chacina do Jacarezinho. Não é isso? E isso deu voto, tanto que ele saiu para deputado federal, gente. Agora, vamos pensar o seguinte, a Suécia, outro dia eu estava lendo um artigo sobre a Suécia, o pânico que eles estão vivendo, como nós aqui, olha, eles estão na Suécia. É quem tem a maior parte de assassinatos da Europa. na Suécia. É mesmo? É, e várias comunidades, vários espaços deles sendo tomados por gangues. Há um discurso cada vez mais reacionário ao país que se orgulhava de ter o welfare state, quer dizer, de ser um país com provimento de serviços plenos aos cidadãos. acontece que governos entraram e saíram e não discutiram questões centrais que têm a ver com o controle e gestão da liberdade. Quais são eles? Quais são os mecanismos de controle básico? Que falam de controle, de regulação, refúgio, migração, fronteira, crime, receita, segurança pública, segurança interna. Esses temas são subestimados sobretudo por partidos progressistas, liberais e progressistas, quando eles são em posição básica para que a gente não brinque de libertarismo por aí. Então, esse negócio foi sendo meio que ocultado. Não, vou deixar disso para lá, vou deixar disso para cá. Terminou como? Terminou a classe trabalhadora. Extremamente, porque são eles que vivem nos condomínios. Perceba que ninguém mora em favela. São condomínios populares. São eles que vivem as censuras, as cercas do crime, as imposições armadas das gangues, os enfrentamentos das gangues. Então, esse pessoal começou a fazer discurso do tipo, eu quero agora, quero ordem agora. E ordem agora, ordem e hoje o lâmem, só pode ser autoritária. Porque as mediações, que são a política pública, o diálogo, a articulação, ficou secundada. Foram para o espaço. Foram para o espaço. Vamos olhar para o Brasil. Vamos olhar para o Brasil. Não se discute essas questões aqui. Está certo? Não se discute. Como eu tenho insistido, os partidos progressistas, ainda que sejam aqueles que mais fazem nesse campo, são aqueles que menos se posicionam. E não é só no Brasil, na França também. Entendeu? Falou de controle, todo mundo foge. O sujeito quer tirar foto com o pobre, mas não tira foto com a polícia. E quando tira foto com a polícia, entendeu? É um policial bonitinho, vestido de comunitário. correto? Ou seja, aqui a gente não discute imigração, refúgio, fronteira, receita, tudo que envolve controle sobre o que delimita as liberdades individuais e coletivas para que todos exerçam liberdade e igualdade. Não se discute, fica brincando de social. Aí, o que acontece? Você vai dar em Trump, você vai dar porque o medo, como eu falei, o medo é estruturante. Entendeu? Não interessa se vai ou não acontecer, o fato de eu sentir medo agora, o meu medo legítimo ser aparelhado, ser manipulado por contra as informações. Então, para que serve o Bolsonaro ficar o tempo todo questionando urna? Exatamente para impactar a dinâmica eleitoral. Não é porque a urna vai ser roubada. É para impactar, para gerar esse clima de insegurança e de medo que produz desistências, produz novas adesões, silenciamentos. É disso que se trata.